Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Authentitech, Rodrigo Vaz falando. Temos em mãos aqui um fone de ouvido Huawei Free Buds. Galera, esse fone é monstro demais, demais, demais. Eu consegui pegar uma promoção aqui na Europa, aqui na Espanha. Comprei ele por 99 euros, tá? Tá aqui a caixinha, eu vou abrir aqui pra vocês poderem ver. Lógico que vocês não vão ter uma ideia da qualidade de som, mas o que eu puder passar pra vocês de experiência dele, eu vou passar. Quem me conhece sabe que eu me amarro em música, gosto muito, curto muita música, ouço música o tempo todo. De noite, quando eu vou dormir, eu boto meu fonezinho, tenho meu fone da Xiaomi. Então, esse aqui é bacana porque ele é sem fio, né? É Bluetooth sem fio e ele tem resistência à água. Então, pra suor, né? Não é mergulhar, tá gente? É suor. Você vai poder correr, fazer atividade física com ele tranquilo. Ele tem controle de chamadas, ele responde a comandos de voz também, que você utiliza uma vez conectado no seu smartphone. Aqui atrás tem algumas informações dizendo o que vem na caixa, ó. Um par do fone, uma caixinha carregadora, um manual, um cartão de garantia, três pares de AirTrips, que é aquela borrachinha, né? Com tamanhos diferentes. E esse outro par aqui de AirRings, que eu não sei o que é. Vamos abrir pra gente ver aqui. E é isso, galera. Caixinha bonita, simples, mas elegante, né? E realmente, galera, o que eu vi de vídeo desse fone na internet, olha isso, cara. Qualidade incontestável, né, cara? O Huawei é sacanagem quando o quesito é qualidade, ó. Você tem a função de dar play e pause na música, atender chamadas e desligar chamadas. E o controle de assistente de voz também ativo. Aqui o design dele, na mulher, beleza. Olha essa caixinha, olha o estilo dela. Vamos abri-la aqui pra gente ver. Tá lacradinho aqui, ó, pra vocês não dizerem que eu, ó, abri antes, tá? Tô abrindo aqui pela primeira vez junto com vocês, ó. Aqui a imagem da caixinha carregadora. O fonezinho deve ser muito top, cara. Olha isso. Olha a caixinha carregadora, cara. Olha o que que vem mais aqui, se vem mais alguma coisa. Vem. A mula já arrebenta, né? O ogro. Aqui ele vem com as borrachinhas. Cabinho carregador. Cabinho USB tipo C, hein, galera? Tipo C pra carregar a caixa. Aqui as borrachinhas, ó. Você adaptar na sua orelha, no seu ouvido. De acordo com o tamanho dele. E aqui o que que vem, gente? Tudo manual? É, cara. O tamanho do bicho. Manual. Várias línguas. Caralho, mas é um caderno. E aqui o cartão de garantia. E esse aqui é aquele... Que é as pedrinhas pra tirar a umidade, remover a umidade. O que que vem é isso? E vamos pegar o fonezinho aqui agora. Aqui ele tem a logomarca da Huawei. Bem levinho, tá, gente? Bem leve mesmo. Aqui embaixo a gente tem só a captação aqui, ó. Do microfone. Conseguem ver aí? Na parte de baixo. Pô, show de bola, hein? Vou botar ele aqui na... Na caixinha. Vamos ver aqui, ó. O lado L é aqui. Vou carregar ele aqui. E o R é aqui. Ele já tem um imãzinho, já, que ele puxa. E aqui ele já deveria começar. Acho que tá sem carga a caixinha, ó. Ele já deveria acender aqui, ó. Tá sem carga, mas olha. Ah, agora, ó. Tá carregando. Acendeu. Pô, muito show, cara. Muito show. Tô doido pra testar ele. Já vou ligar ali, parear. E começar a ouvir minhas músicas. Aqui embaixo, ó. Huawei Technologies. Deixa eu dar um foco aqui. Pronto. Freebuzz. Charging case. Galera, show, hein? Pra quem curte música, assim como eu. Pra quem gosta de qualidade. Realmente me impressionou aqui. Vamos ver se ele é tão bom quanto aparenta ser, né? Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado. Os links vão estar na descrição do vídeo, tá bom? E tamo junto, pessoal. Muito obrigado aí mais uma vez. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu.